Música Oi gente, bom dia! Bom dia pra vocês de casa, seja bem vindo ao programa da comunidade nesta segunda-feira. Segunda-feira a gente começa a semana pedindo todas as ajudas possíveis, né? A hora que você acorda, você já fez a sua oração de hoje? Você já colocou o primeiro passo com o pé direito da sua cama? Já agradeceu pela hora, pelo dia, pela sua família, pela sua dormida? Se ainda não, há tempo, viu gente? Há muito tempo, há muito tempo pra você fazer tudo isso, porque nesta segunda-feira a gente começa com esse ritmo assim animado, pra cima. Solta a música aí, Ricardinho! Solta a música! Aqui ó, pro meio! Ó, quero mandar um bom dia especial pro meu querido Rui Mendes, nosso cinegrafista. Vamos lá, vamos lá, Rude. Vamos lá, mostra o Rui Mendes. Aí ó, energia, energia positiva pra você. Atenção Rui, prepara aí. Joga agora pro nosso querido Carrinhos. Vai lá, Rude. Mostra o Carrinhos aí, o Beijo Bodó. O Beijo Bodó mais conhecido nesse estado do Amazonas. Olha aí, que felicidade. Prepara Rui, prepara pra gente mostrar agora o filho da Dona Maria Laura, lá da feira da Panaí. Ele, Rude Valen! Olha aí, Rude Valen! Essa é a equipe de cinegrafistas. Os profissionais que trabalham com todos nós aqui da TV em Tempo, comigo, com a Márcia Lasmar, com toda a nossa equipe aqui de produção. Mandar um bom dia aqui especial pra Cris Loureiro, pro Ricardinho, mandar pro Gesiel, pro Cris, Cris Loureiro. Eu falei a Cris, foi? Nossa, desculpa, viu, Cris? Desculpa. Mas é pro Cris Loureiro aí, o nosso querido responsável. Como a Márcia fala, o ursinho, né? Mandar um bom dia também pro José Marfreitas, nosso Organizing Media. Mandar também pra Ingrid Formoso, pra Bruna, a galera toda que está aqui firme e forte. Ó, essa fera aí que vocês vão ver agora aí, ó. Essa fera aí que nos conduz aí com segurança pelas ruas da cidade mostrando a comunidade. Solta o sol na segunda-feira aí, olha isso. Eita, caramba! Meu Deus do céu, olha só o pé como é que fica. Aqui o Josimar, ali o Ricardinho. Olha, ele se agarrou o Rudy Wallen, o Fred, até o Fred Rocha tá no meio ali, ó. Eita, essa segunda-feira animada, um bom dia também especial a toda a equipe de jornalismo aqui da TV em Tempo. Gente, pra você de casa aí, ó, zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste, todas as zonas de Manaus estão acompanhando aqui o programa da comunidade nessa segunda-feira maravilhosa. Grande beijo pra você que acompanha o nosso programa. E vou chamar o meu querido, queridíssimo Rudy Wallen pra trazer ele aqui, ó, na Copa do Agora. A Copa do Agora, onde a gente oferece pra você muita coisa boa. E olha só esse pudim de leite condensado aqui do bolo da vovó Tereza. Gente, que delícia. E olha aqui, ó, essa rapaziada toda aqui. Ai, que delícia. Eles ficam aqui nos intervalos, aqui nos bastidores da TV, aqui no programa da comunidade. É um bolo pudim. E olha só, rapidinho aqui, viu, Ivan? Vou mostrar aqui a foto que fizeram aqui do Rui Mendes. Vai, Rui, é contigo mesmo que vai ter que focar aqui, ó. Olha a foto do Rui Mendes que essa turma fizeram aqui, ó. E botaram o cabelo dele aqui, o cabelo de diva. Sabia cabelo de... Sabe que é cabelo de diva, né? De vassoura. Cabelo de vassoura. Deixa essa brincadeira de lado aqui. Foi. Ah, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a foto da... Cláudia... Flávia Murim, ó. Flávia Murim. Ela ganhou a Peixaria do Almirante na sexta-feira, viu, gente? Você tá conferindo aí, ó. Lá do Parque Rachuelo, ó. Grande beijo a todos aí do Parque Rachuelo. A todas as famílias, todo mundo que acompanha aqui o programa da comunidade nessa segunda-feira. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tá aí a Flávia aí, que veio buscar o prêmio. A Peixaria do Almirante. Oferecendo sempre bons cardápios aí pra você que gosta de peixe. Todo tipo de peixe lá, cozido, escabeche. Eita! Todos que eu gosto. Alô, seu Sidney. Grande abraço pro senhor. Grande abraço pra toda a sua equipe aí. Um bom dia. Muito obrigado por estar com a gente aí. Uma boa segunda-feira, bom início de semana, abençoada pro senhor e sua equipe, viu, seu Sidney? E, ó, aqui no Bolo da Vovó Tereza é o seu Salustiano, é a dona Verônica, que estão também acompanhando aqui o programa da comunidade. E esse Bolo Pudim é pra você daí de casa. E aqui você não vai dizer alô, você vai falar Bolo da Vovó Tereza. E hoje só vale se você falar bem animado, viu, gente? Bem animado vai valer o nosso agora premiado de hoje. Virou o relógio! 11 horas em Manaus, vamos pro meio! Vamos pro meio nessa segunda-feira maravilhosa aqui no programa da comunidade que começa totalmente embalado. E agora você de casa, junto comigo, toda a equipe que dá em tempo, vai ficar ligado nos destaques hoje do programa. Dá uma conferida aí, ó. Solta a polícia, Ricardo, porque comerciante, olha só, um comerciante de 59 anos e assassinado com dois tiros lá no Tarumã, zona oeste da capital. A polícia acredita que o crime pode ter sido motivado por vingança. Vários crimes, assaltos, mortes acontecem nessa região daqui de Manaus, na região do Tarumã. E a gente vai destacar e vai trazer as informações sobre esse crime que aconteceu. E a gente vai destacar também mais três toneladas de drogas. São incineradas, queimadas pela polícia federal aqui em Manaus. Olha só a quantidade de drogas. Entre essas drogas tinha maconha, tinha cocaína. Drogas que foram de operações da polícia federal, que durante todo esse semestre foram apreendendo os traficantes, foram apreendendo essa droga. E foi agora incinerada no final de semana. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco aqui no programa da comunidade. A gente destaca também e um alerta aí para os banhistas, que vão para a Praia da Ponta Negra. Ó, o Serviço Geológico do Brasil, ele alerta para a estiagem que está forte, pode ser recorde e que pode causar risco de acidentes, né, que afogamento, risco de morte na Praia da Ponta Negra, o principal balneário aqui de Manaus. Então, final de semana de muito calor, muita gente indo para a Praia da Ponta Negra e tem o risco aí de acidente de afogamento, porque aquela região ali da Ponta Negra, que foi construída, que é uma praia permanente, ainda tem várias depressões. E isso pode causar o risco de acidente grave de morte. Inclusive, já teve morte o mês passado e nós registramos aqui. A gente vai falar também que sábado foi o dia D, viu, gente? Alô, você que é pai, você que é mãe, a campanha de multivacinação aqui em Manaus. Para quem perdeu a campanha, ela vai ainda continuar durante todo esse mês, até o final do mês. Então, vale a pena você procurar um posto médico, procurar uma UBS, levar o seu filho. Olha só, sábado teve tudo isso aí, ó, teve os bonecos, né? Teve leitura, teve histórias também, várias coisas aconteceram para atrair a criançada. E isso é muito importante para que os pais possam renovar o cartão de vacina, a multivacinação. Foram mais de 10 tipos, né, de doses para as crianças. E aí você também, você que perdeu no final de semana, que foi o sábado, foi o dia D, e vai até o final desse mês. E daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes para você de casa, viu, gente? Ó, abrindo espaço também para o esporte aqui no programa da comunidade. Hoje tem pódio com o Emir Fadu, vai trazer a rodada de futebol do Barezão, né? O Campeonato Amazonense, teve luta no final de semana, muita coisa acontecendo no esporte. Você vai conferir daqui a pouco no quadro Pódio, Pódio, aqui no programa da comunidade. Isso e muito mais aqui no Agora, desta segunda-feira, 26 de setembro. O Agora que já está no ar, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.